Gente, essa história começou eu tinha 9 anos de idade quando eu tava na escola. Eu tinha uma melhor amiga que a gente era muito próxima da outra e gostava muito da outra. Não demorou muito pra ela me contar o boy que ela gostava, que era um garoto da sala vizinha da nossa. Uma terceira amiga ficou sabendo também que ela gostava desse garoto. E como essa amiga era muito ansiosa, ela decidiu ir lá no garoto e perguntar pro garoto se o garoto tinha interesse nessa nossa amiga. O garoto disse que ela era legal, era gente boa, mas que não fazia o tipo dele. E a gente era criança, hein? E essa amiga veio e contou pra minha amiga. E na hora, ela não quis mostrar que ela ficou triste, que ela ficou pra baixo, que o crush dela tinha negado ela, né? Ela até falou assim, até parece que ele é um Brad Pitt pra estar exigindo alguma coisa. Então ela ficou assim, se sentindo meio mal. Mas continuou assim, gostando dele e demonstrando sentimento por ele. E ele também, sabe? Assim, brincando com o sentimento dela. Muitas das vezes, eu e ele, a gente se via porque a gente fazia teatro juntos. Então, como a escola era integral, a aula que a gente fazia tinha que ser em período integral, essa amiga que gostava dele, ela ia embora. E eu ficava. E nesses períodos que eu ficava com ele, muitas das vezes, aconteceu da gente ter trocas de olhares. Mas eram trocas de olhares muito discretas, não era nada intencional. E muitas das vezes, eu ainda pensava, por que esse garoto tá me olhando, né? Minha amiga gosta dele, não gosto de nada disso. Jamais trairia minha amiga com esse cara, nem vou muito com a fuça dele. Enfim, de repente, surgiu um boato na escola de que eu estava me insinuando pra ele. Que eu estava me oferecendo pra ele. Que eu estava, sabe? Gente, eu não tinha nem cabeça de beijar, sabe? Era coisinha de criança ainda, não tinha intenção nenhuma. E eu fui falar pra ela, e ela me tratou super mal e falou que eu era oferecida mesmo. E eu falei pra ela que não. E a partir daquele dia, ela começou a me maltratar, sabe? E eu correndo atrás dela, até que chegou um momento que eu falei Que? Eu vou ficar correndo atrás? Ela que é besta, ela que é egoísta, ela que quis deixar a minha amizade por conta desse cara. Eu não vou ficar correndo atrás dela, não. Chega. E foi um inferno o ano inteiro. Era fofoquinha, era palavrão de baixo calão, era brincadeirinha, sabe? Insinuando uma coisinha, falando uma coisa com a intenção de falar outra. Cheio de provocação, cheio de implicância. Foi um ano chato, sabe? E querendo ou não, eu sofri muito com tudo que tava acontecendo. Só que, de certa forma, eu sentia que ela tava descontando em mim uma raiva que tava dentro dela. Por quê? Porque com o tempo que a gente deixou a nossa amizade, mas vivia na mesma sala, ela vivia pelos cantos infeliz, triste, cabisbaixo. Por quê? Porque o garoto que ela tava gostando e que brigou comigo por conta dele, começou a dar em cima de outras garotas também, né? E o pior, o pior de tudo é que quando ela foi confirmar a história com o garoto, a história que eu tava me ensinando pra ele, ele confirmou tudo. Ele disse que eu tava realmente dando em cima dele, tava provocando, tava dando moral pra ele. Falei, quê? Tipo, nossa, quem que esse menino pensa que ele é, sabe? Então eu fiquei muito revoltada. Só que aí, com o decorrer do ano, ele acabou ficando com outras garotas, fazendo graça com a cara dela. Então ela sofreu mais ainda por conta de outras amizades, de outras pessoas, de outros momentos, assim, de traição de verdade que ela viveu. E eu acompanhei tudo de longe, vendo ela sofrendo por uma pessoa que não valorizava e ainda sofrendo porque tinha perdido uma grande amiga, que no caso era eu. Bom, o garoto foi expulso da escola. Por quê? Porque o garoto era atentado pra caramba, o garoto não gostava de estudar. A gente ficou sabendo que a mãe dele pagou pro diretor da escola pra ele não ser denunciado pro conselho tutelar de tanta bagunça que ele fez na escola. Enfim, a garota ficou sofrendo e perdeu uma grande amizade. O vídeo de hoje que eu quero deixar pra vocês é que muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado em quem que a gente acredita, né? Eu como amiga, jurei de pé junto que não tinha feito nada e nunca tinha feito nada nem um tipo meu, nenhuma insegurança que eu cheguei a causar nela por conta desse infeliz. Então, tomem cuidado às vezes, porque ela preferiu acreditar num cara, entendeu? Que nem era nada dela, que primeiro nem falou que gostava dela, simplesmente porque ela sentia mais amor por ele do que por mim. Então a gente tem que saber, tomar cuidado em quem a gente concentra o nosso amor. Por mais que você goste muito de um garoto, você tem que tomar cuidado entre a sua amizade e esse garoto. Porque muitas das vezes pode ser que essa amizade vai estar sempre do seu lado e esse garoto não. Oi aí, My Cat, tudo bem com vocês? Essa história eu contei ela porque ela começa na infância, né? Ela conta que ela tinha apenas 9 anos e passou por isso na escola. Agora imagina depois que nós viramos mulher. Eu passei por isso, né? Eu fui traída, é uma história pra outro vídeo. E a garota que o meu namorado, na época, me traiu, começou a me seguir no Instagram e ela só veio me contar da traição depois de tudo. Ela não era minha amiga, entendeu? Mas ela falou pra mim, eu não cheguei em você e não te contei antes. Por quê? Porque você ainda estava com ele. E a probabilidade de você perdoá-lo, passar por cima dessa traição e ainda me colocar como a errada da história era muito grande. Então eu esperei você separar. Eu nem ia te contar. Na verdade, fui eu que perguntei, gente. Porque ela falava direto comigo e eu sempre tratei ela muito bem. Então eu acabei perguntando e ela me contou. Mas ela demorou pra me contar. Por quê? Porque no momento que eu estava, eu não estava aberta a escutar uma mulher. Eu estava aberta a defender o meu sentimento. Não era nem defender o meu namorado, era defender o meu amor por ele. Era defender o que eu sentia com ele. Era defender os momentos em que eu estava com ele. Então, pra não abrir mão desses momentos, é mais fácil a gente julgar outra mulher, culpar outra mulher, do que culpar o homem em si. Que além de estar mentindo pra mim, ainda está mentindo pra uma segunda pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E olha pra você ver que isso começa lá na infância. Sabe? É o instinto mesmo da gente, de pessoa. Quando a gente gosta, a gente quer defender o nosso sentimento. Mas a gente tem que tomar cuidado. E não culpar, acusar e julgar alguém. Que no fundo está querendo só nos ajudar e nos abraçar. E vendo o melhor que tem dentro da gente. Então, deixe nos comentários se você também já passou por isso. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.